e fala pessoal tudo bem beleza hoje eu tô trazendo todo mundo já deve conhecer né esse esse site né tá sendo apontado aí em 2018 com os top 10 né para você ganhar satoshi bitcoin é o interessante eu já até atingir o a retirada dele eu acho que um dos grandes pontos forte desse site é que a retirada dele pelo falsete rub é um mínimo de de cinco mil satoshi já consegue retirar ele já passei até nesse salto mas eu acho que eu não vou tirar agora não vou ficar eu vou retirar porque eu vou fazer mostrar pra vocês que daqui a alguns dias vou fazer um vídeo de prova de pagamento então vamos lá como é que você ganha por esse site aqui você fez o cadastro é o link que eu vou deixar aí na descrição aí você vem aqui quando você fizer o login do site né você vai vir em ganhar né ganhar tem três formas de ganho desse site que é surfando né anúncios o autosurfe você vai ter que deixar a janela aberta e esperar contabilizar os satós e também uma outra o outro sistema de janela autosurfe também vai vendo um site do outro vamos primeiro anúncio de surf coisa básica eu acho até eu gosto do h do adp tc porque não é semelhante ao muitos falsos que tem na fossa de rubi cara que fica abrindo um monte de janela entendeu aquele irritante cara que não aqui ó é só você resolver esse carro aqui você pode trocar por recado que eu prefiro isso da conta que nós faça mais rápido se resolveu cá para aparecer um botãozinho às vezes ele aparece aqui às vezes ele aparece ali e depende entendeu aí a programação do site aí começar ficou vai ficar abrindo site aqui aqui já abre contagem entendeu é esse site que observei que tem alguns que a contagem ela é tipo que paralisada né nesse aqui não nesse aqui a contagem vai você pode abrir outros eu às vezes fico resolvendo outros falsos aqui e ele fica contando lá eu vou perder tempo para você poder resolver o interessante dos falsos que você ganhar razoavelmente bem é você resolver um monte sabe como eu estou mostrando só o site aqui não ficar pesado na gravação do vídeo é interessante você resolveu já vai lá eu fico resolvendo outros aqui aí eu já dou e rua aqui aí já foi contabilizado para ser os seus satós aí vem para outra mesma coisa sistema resolvendo a mesma coisa entendeu o alto surf aqui ó o carro na janela ativa né e fácil bem fácil não tem não tem segredo não apareceu os sites aqui você vai clicar né aí vai começar a contagem aqui né pareceu segundo aqui tá tampada ó de segundo tá aparecendo aqui aí vai aparecer um capta para você resolver duas imagens semelhantes você procura o avião aqui é um avião aqui ó então avião tá bom vai colocar outra basicamente a mesma coisa não vai ficar muito grande mostrar você então interessante nesse site aqui eu tô tô até esperando isso em vez de sacar ó os sacos que eu já fiz a retirada é tranquilo tranquilo esse site eu já fiz duas retiradas de cinco mil 254 satósito que eu faço então de que é interessante você pode tirar pelo seu endereço de bitcoin para sua carteira de bitcoin só que o valor mínimo é 100 mil satoshi e tem uma taxa né incluído as taxas de acordo é a chapa o uso pode usar a carteira da chapa oi é que xm eu tenho eu uso outra carteira da vó que chega é o valor mínimo é 100 mil satoshi aí você tem que atingir 100 mil satoshi ainda vai ter a taxa em cima eu não acho interessante interessante é você mandar propósito como aceite que eu faço para não pagar tanta taxa que a galera deve todo mundo saber também você retira por causa de rome já tem a carteira retirada para o posso te rome né e cara quando chegar lá no faça de rome o que acontece você compra dó de coin ou outra moeda barata um bairro com o bote ou bairro geralmente são as que tem uma vez que xm entendeu você compra o dó de coin né lá depois você transfere dois pontos pra como é que tinha que você vá converter pra pra para não ficar falando tanta taxa não é interessante o seu lado de conta não pagar tanta taxa eu uso esse macete entendeu então vamos lá ó o mais um grande interessante que eu quero tô querendo fazer não tô nem querendo sacar esse saldo aqui agora cara o interessante é você comprar referidos entendeu porque eu já consegui eu tenho eu tenho seis referidos direto mas tem uns que param de ó tem uns que parou de fazer o site entendeu é complicado aí então você pode comprar referidos esses sites agora é interessante o adp tc um deles só que você comprar referido é um preço salgadinho de só tosse entendeu você tem que fazer bastante mas eu acho que vale a pena se você comprar o ver se conseguir comprar referidos ativos é difícil também saber isso nem que sorte né tem que eu tiro no escuro mas tem vários mais pesquisando aqui aí eu não comprei não quando você quiser comprar apareceu um carrinho né você que cai tá e tal e desconfigurando aqui esse computador de elas sei que tá acontecendo aparecem carrinho aqui entendeu o militar desconfigurado então o grande grande referencial assim desse site também é isso você poder comprar referidos para você ganhar é essa tocha mesmo você não estamos fazendo o resolvendo os cartas é isso aí pessoal um bom site é um dos top 10 da 2018 você ganhar essa tocha eu consigo ganhar isso aí a cara de visório os 10 dias mais ou menos eu já consigo fazer esses cinco do satoshi sem ficar clicando em um louco entendeu e claro faça mais divulgações aí nos grupos de Bitcoin entendeu de criptomoedas no YouTube e para você conseguir mais referido ele não paga tão bem assim referido mas tem a opção assim de você comprar referido entendeu então é isso aí pessoal trazendo o site aí mais um site aí bom pra gente conseguir os BTCs aí valeu